Música 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 A tampa está meio acrílica Mas Música Cadê que é o naipão? Aqui ó, nós estamos aprendendo a fazer sim galera Já já, vai ter videozinho aí No canal aí Aprendendo a soltar as duas mãos Porque é difícil Na moral Mas, tamo levezinho E, bora lá Passagem Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL